Simões com sua alegria e com muita sutileza Leva para sua casa uma festa portuguesa Boa tarde meus senhores, povo amigo e gentil Está entrando no ar, Portugal canta Brasil Para que possamos manter vivas as tradições e costumes de nossa terra e nossa gente Passamos a apresentar Portugal canta Brasil na comunicação de Antônio Simões e Simões Júnior Terra da minha paixão Terra da minha paixão Onde eu tenho os meus amores Onde eu tenho os meus amores Tu não me digas que não Boa tarde amigos, com a graça e a proteção de Santa Maria Adelaide Aqui estamos mais uma vez para levar até vocês o seu programa Portugal canta Brasil E agora quando já antecedeu foi Portugal, Brasil, aqui e agora Com as nossas companhias de Maneca e Indale Que bom voltar no próximo sábado Às 11 horas se Deus quiser Para o Maneca e para a Indale Bom final de semana Companhia de Maneca Não vai embora não Não vai embora não Maneca, deixa eu falar contigo nesse microfone Eu tenho um papo especial para bater com você Eu gosto muito do seu papo Simões Gosta, gosta, olha só Você diz que São Pedro do Sul Que é a capital do mundo Eu até concordo Ontem o Júnior me levou Para ir até os seus familiares Lá em São Pedro do Sul E olha rapaz Eu nunca vi tanto inglês na minha vida Inglês? É rapaz, é inglês Você sabe porquê? Você sabe porquê? Ai que ótimo Porque quem fez aquelas estradas Que vai para São Pedro do Sul Foram os ingleses Foram os ingleses Ah, yes, yes, yes E aí os Patrício falavam com o engenheiro O engenheiro não entendia Só falava assim, yes, yes Aí lá vai mais uma curva Ai que ótimo Então olha, foi tanta curva Olha Geraldo, foi tanta curva Que eu estou tonto até agora Até este momento eu estou tonto em tanta curva Depois tem uma coisa Ao entrar em São Pedro do Sul Eu vi um tanque de guerra Ali numa praça Eu digo, meu Deus do céu Ô raio, será que eu estou indo para a Ucrânia? E aí eu fiquei E me olhava o Júnior Ele ia na frente Não, o Júnior não ia me levar para a Ucrânia, né? Quando cheguei mais na frente Vejo uma estátua De um gajo lá em pé Uma mala na mão Um boné E eu digo, não tem? Tem que dar uma paladinha para ver Que é esse gajo Sabe o que é que estava escrito? São Pedro Não Manuel Ferreira Maneca Não Eu fui conhecendo lá naquela cidade grande Eu fui conhecendo lá naquela cidade grande Por que aquela estátua do Maneca? Ah, foi para o Rio de Janeiro Mudaram a placa Mudaram a placa lá Eu fui para o Rio de Janeiro Você sabe que lá na Essa é a tua cidade Você sabe que lá na minha terra É todo mundo meio humorista Meio brincalhão Então eles mudaram a placa Sabiam que você ia passar lá Agora você me dizer Que o engenheiro era inglês Ah, perguntavam qualquer coisa O cara falava E essa? Aí o cara fazia mais um S Mas não é essa bem a história não É que tem muita curva Mas não é só na estrada não As mulheres em Portugal Têm curvas lindas Maravilhosas também Ah, já Nem mandando de assunto Olha Só quero dizer o seguinte São Pedro do Sul Realmente está bonito Um lugar maravilhoso Para você inspirar Arturo As termas de São Pedro do Sul Olha, ontem junho Me levou para um lugar bem bonito Bem gostoso Fui lá no teu familiares A tua família estava tirando a cesta Acabamos já almoçando em São Pedro do Sul Olha, foi legal Foi um dia gostoso Foi um dia gostoso Parabéns, parabéns Foi uma pena Olha, foi uma pena Foi uma pena Que a minha prima Paulo Mira e o Antônio Não estavam lá Ou as filhas Sei lá, não estavam lá Mas tudo bem De qualquer forma Fico muito feliz Em saber que você esteve E que você está gostando Da capital do mundo Continua o seu programa aí O seu programaço Com o seu filhão Um beijo para todos vocês E muito obrigado pelo carinho Alô Alô, semana Até sábado É, meus amigos Vamos ficar já tão juntinhos Às duas horas e trinta minutos São uma brincadeira Com o nosso amigo Náximo Almaneca Realmente São Pedro do Sul É um lugarzinho muito gostoso Muito agradável Muito verde As termas de São Pedro do Sul Com bastante movimento Realmente um local Muito bonito Parabéns companheiro E parabéns A todos os vizianças Parabéns de todo o pessoal Aí de São Pedro do Sul E nós vamos ficar juntinhos então Até as duas horas e trinta minutos Tentando levar o que era melhor Da música portuguesa Aquele contato gostoso É, que nós vamos ficar juntos então Com você aí Pela mais portuguesa do Rio de Janeiro Que você já sabe É ela A Rádio Metropolitana do Rio Vai vir aí com a corda toda Com o FM Parabéns de Alvo É isso aí É isso aí É isso aí O futuro está presente Simão Júnior Vem aí Em seu mundo encantado Construirá seu reinado Com carinho e com firmeza Mostrará o mundo inteiro Ser um grande brasileiro De origem portuguesa É isso aí É isso aí É isso aí Batam palmas minha gente Simão Júnior Vem aí Caninha verde Cana do verde raminho Caninha verde Cana do verde raminho Quem quiser a cana verde A subacácea em o albino Caninha verde A subacácea em o albino Caninha verde, caninha de linda cor Anda cá ao a cadaver, ardecer o meu amor Caninha verde, ardecer o meu amor Boa tarde, queridos ouvintes do programa Portugal Canta Brasil Estamos aqui mais um sábado pelas ondas da rádio Metropolitana AM1090 Para levar até todos vocês o melhor da música e da cultura portuguesa É, estamos ao vivo também para todos os lugares do Brasil e do mundo Através da internet, acesse metropolitana1090.com.br E é claro, estamos ao vivo também para todos os aplicativos de rádio, de smartphone Você que tem seu celular, seu telemóvel, seu smartphone, seu tablet É só baixar qualquer um desses aplicativos de rádio online Que você vai poder acompanhar o nosso programa ao vivo O nosso programa também está com transmissão para o Facebook Grupo Portugal Canta Brasil No Facebook, curta o nosso vídeo, comente Diga de onde você está acompanhando o melhor da música portuguesa Lembro também, é claro, que esse programa de hoje Assim como os programas dos outros sábados e também da música portuguesa Em geral, vídeos você encontra no nosso canal no Youtube Portugal Canta Brasil, se inscreva porque lá você encontra o melhor da música portuguesa E como vocês já puderam notar, a concertina já está a tocar O Fado já vai cantar O programa Portugal Canta Brasil já está no ar Já setembro vai a meio, ano de cabeça à roda Tenho o meu coração cheio para cantar nas peiras novas Vejo gente de todo o lado e de toda a condição Para cantar um bom bocal e passar um bom de serão Ando povo e corro o pio para ouvir uma cantiguinha A cantar-se ao desafio e a concedir na rainha A cantar-se ao desafio e a concedir na rainha É, meus amigos e minhas amigas, e é claro, a equipe do nosso programa Portugal Canta Brasil Nos transmissores e na sonoplastia está o prefeito de Caratinga, Minas Gerais Nosso grande amigo Geraldo, uma boa tarde para você, amigo Geraldo Um excelente trabalho A seleção musical é de Marilene Simões A produção de Caroline Simões E a apresentação direto de Oliveira do Bairro Terra de um bom esfumante Terra de uma boa chanfana Terra de um bom oleitão amarrada Sr. Antônio Simões Ô, Simões Júnior, vamos ficar juntinhos Até as duas horas e trinta minutos Levando o que é do melhor da música portuguesa Pois, eu peço nem você que realizamos este trabalho No ar, o meu, o seu, o nosso programa Portugal, Itabrasil Portugal, Canta Brasil, uma festa portuguesa no Sol Rádio Ai, que ódio Ah, por quê, meu filho? Você tá com ódio, ódio de quê, né? Você tem que ter alegria Você tem que ter descontração Pois está no ar, é ele O Portugal, Canta Brasil, até as duas horas e trinta minutos, Geraldo É... E olha, amigo ouvinte, amigo ouvinte Vamos levar o nosso programa com a corda toda Levar o nosso programa com o melhor da música portuguesa Muita coisa boa no nosso programa de hoje É claro, hoje é dia 17 de junho Dia 17 de junho Mais uma semaninha se passou, graças a Deus Dia 168 do nosso calendário Faltam 197 dias pra acabar o ano Hoje é comemorado no Brasil O dia do funcionário público aposentado Dia da Fundação do Grande Oriente do Brasil E o dia do gestor ambiental E, daqui a pouquinho, nós teremos, é claro O nosso quiz do programa Portugal Canta Brasil Os locais que são apenas três Que essa semana comemoram feriado municipal Do dia 17 hoje até a próxima sexta, dia 23 Três locais comemoram feriado municipal E a gente vai fazer o nosso quiz No nosso próximo bloco Mas, seu Simões, antes da primeira faixa musical Nesta tarde de hoje Quem quiser viajar com a Simões Orotu Quem quiser aproveitar É só entrar em contato, não é isso? Exato, Júnior De 10 a 14 de julho Nós fomos com um grupo Para a Passa 4, São Lourenço e a Aparecida do Norte Fazer aquela viagem espetacular Que é a Festa Julina Que, por sinal, desde o final de abril Nós estamos com o carro praticamente completo Mas, logicamente, nós temos gente Em lista de espera Nós vamos ligar para as pessoas E, logicamente, nós Se tivermos alguma baga Para encaixar alguém Nós vamos fazê-lo Aguardem E temos também De 15 a 22 de outubro Aquela viagem sensacional Você pode ver que é uma viagem Você vai conhecer a capital federal Você vai conhecer Brasília Nós vamos sair do Rio de Janeiro aéreos Vamos passar duas noites em Brasília Uma noite em Trindade, né? Em Goiânia Para poder assistir a missa Na igreja de Trindade No Sanduário de Trindade Que é a missa diariamente Às 19 horas e 30 minutos Depois vamos passar mais quatro noites Em Caldas Novas Aquelas águas medicinais Portanto, nós vamos sair no domingo Dia 15 de outubro E vamos retornar no outro domingo Dia 22 Tem muita gente inscrita Vou ligar para as pessoas também Que estão inscritas E se você quiser ir conosco Ainda tem algumas vagas Porque é uma viagem aérea A viagem rodoviária Realmente era muito cansativa Não é mais para nós essa viagem Mas é uma viagem que você com certeza No aéreo você vai e volta Sem cansar Sem se perturbar muito E vai com certeza gostar da nossa viagem Nós temos também a viagem final de ano Muitas pessoas inscritas Já estamos quase com anos para o final de ano E se você quer ir conosco é muito fácil É só ligar e dizer assim Mas eu quero ir com você De 27 de novembro A 1º de dezembro Ver aquela iluminação maravilhosa Do Hotel Recanto das Hortências O Parque O Lago Enfim É uma iluminação espetacular Que geralmente Anualmente Leva um grande número de pessoas E se você Pretende conhecer Ou rever Portugal Posso me informar Que a melhor maneira De você fazer essa viagem É em grupo A expulsão Você faz uma viagem de 20 dias De Portugal De Norte a Sul Mais Ilha da Madeira E Santiago de Compostela Na Espanha Olha Você vem Ah eu vou a Portugal Você vem sozinho Com certeza você tem problema Não adianta Ou então Você vem para os seus familiares E aqueles seus familiares Acabam não conhecendo Realmente Portugal Se você Quer fazer a viagem Dos seus sonhos Em maio de 2024 Você tem até o final do ano Para fazer essa inscrição Por que Até o final do ano? Porque Há dificuldades Em hotéis Portugal está bombando O Algarve está lotado Desde abril O Algarve está lotado O Portugal Em matéria de turismo A Ilha da Madeira Há dificuldades Então nós temos que fazê-lo Com bastante antecedência Nós temos que inserir O seu nome Na companhia aérea Então se você Sonha Em conhecer o Rever Portugal Em 2024 Você também pode ligar Mas você pode ligar O horário que você quiser Eu atendo No horário que você ligar Com certeza pode ser Sábado Domingo À noite Durante Não há problema Ligue para nós 2569-5932 2569-5932 Ou WhatsApp 99850-2636 99850-2636 Vem para nós Porque eu me informo Todas as nossas viagens E me passo Todas as informações A respeito Das nossas viagens Vem para Lisboa Depois de ir a Santarém Bela vista sobre o Tejo Com o pastel de Belém A excursão vai a Setúbal O freio a fundo Já vai tarde Visitou Alentejo E só para no Algarve Portugal Vamos todos na excursão Na Português Visitar nosso país Vamos todos na excursão E com grande animação Toda a malta vai feliz Vamos todos na excursão Portugal Canta Brasil Uma festa portuguesa No seu país Vamos todos na excursão E com grande animação Toda a malta vai feliz É, e vamos então A primeira faixa musical Nesta tarde de hoje Mais uma seleção musical Maravilhosa Inclusive Essas músicas Eu quero Pronto Eu sei que tem gente aí Que acompanha o nosso programa Gente do Preço Certo E tudo mais Que acompanha o programa Portugal Canta Brasil Porque a nossa playlist Eu tenho certeza É muito, muito boa E vamos então A primeira faixa musical Nesta tarde de hoje Vamos começar O nosso programa Com a corda toda Com música alegre Música pra cima Música A moda do Portugal Canta Brasil E vamos com esses amigos Que o meu pai Antônio Simões Já assistiu Nas últimas semanas Esteve num show deles E sempre bombando Sempre arrasando Sempre com a malta alegre Muita gente Sempre nos shows deles Que são Que é na verdade O grupo Somos do Minho Grupo que já veio ao Brasil Uma única vez E veio com a gente Ver Portugal Canta Brasil Simões Eurotour Antônio Simões E vamos então A primeira faixa musical Nesta tarde de hoje Vamos a um Vira Com o grupo Somos do Minho Olá amigo Simões Aqui é o Jorge Somos do Minho Eu tinha 3 anos Quando você já começou A zarelhar aí nessa rádio Eu nem nascido era Que espetáculo pá Um grande abraço Aqui de Portugal Para toda a família Simões Um abraço Pai Simões Foi numa roda De vir aqui Há uma moça Vai a mão Mostrei-lhes As voltas do Vira Nas batidas do coração Mostrei as voltas do Vira Nas batidas do coração Quanto mais o Vira Te vira para mim Mais o meu peito suspira Por te ver dançar assim Quanto mais o Vira Te vira para mim Mais o meu peito Suspira por te ver dançar assim Por mais que sejam as voltas Que a vida nos faça dar Tu rodopias e voltas do Vira Tu rodopias e voltas ao meu peito Que é teu lugar Tu rodopias e voltas ao meu peito Que é teu lugar Quanto mais o Vira Te vira para mim Mais o meu peito Mais o meu peito Mais o meu peito suspira Por te ver dançar assim Quanto mais o Vira Te vira para mim Mais o meu peito suspira Por te ver dançar assim Será que foi por destino que A dança nos quis juntar Bastou a roda do Vira Para a vida nos cruzar No passo dela No passo dela Ficamos A um passo do altar Quanto mais o Vira Te vira para mim Mais o meu peito suspira Por te ver dançar assim Quanto mais o Vira Te vira para mim Mais o meu peito suspira Por te ver dançar assim Olá, ouvintes do programa Portugal Canta Brasil Quer assistir vídeos da melhor qualidade de música portuguesa e também o programa da Íntegra? Se inscreva no canal Portugal Canta Brasil no YouTube Essa é uma boa notícia para os amigos e clientes da Rádio Metropolitana Em breve a Rádio Metropolitana estará transmitindo também em FM na frequência 80.5 O futuro está chegando e a Metropolitana se preparando para continuar lhe dando o melhor conteúdo e a melhor programação em breve A Rádio Metropolitana também em FM na frequência 80.5 Direto da natureza das montanhas das gerais vem chegando uma água que é muito especial Você quer deixar sua casa mais bonita e agradável? Vá à Princesinha das Flores Flores naturais e ornamentações em geral Entregas a domicílio Rua Conde de Bonfim 624 Loja B Telefones 2572-4539 e 2288-3947 Casa Coqueiro Casa Coqueiro de alimentos sortimento e preços baixos o ano inteiro Casa Coqueiro O seu macro estoque é um só estabelecimento com excelentes preços conforto e rapidez Faça-as uma visita e comprove Grande estoque de cereais laticínios conservas e limpeza em geral Empacotamento e distribuição dos produtos Dadá e Bola Bom Equipe altamente capacitada para atendê-lo Casa Coqueiro Avenida Brasil 109-1001 Pavilhão 53 No Seasa do Grande Rio Há já o telefone 2471-2770 e o fax 2473-1397 Trouxe Equipe espera por você Hotel Recanto das Hortências o hotel mais simpático do sul de Minas o Hotel Recanto das Hortências fica na cidade mineira de Passa 4 Quer passar umas férias agradabilíssimas? Ligue e faça a sua reserva Telefone 0 Operadora 35 3371-4926 o Hotel Recanto das Hortências é uma casa portuguesa com certeza e tem na sua administração meu amigo Diamantino Oliveira Mira Serra Parque Hotel você vai desfrutar do mais charmoso e completo hotel da Estrada Real luxo, conforto e qualidade em um dos hotéis mais completos do Brasil apartamentos luxuosos e confortáveis parque aquático quadras polidesportivas sauna e muito mais o cardápio é maravilhoso Rua Capitão Nicolau Mota 629 Passa 4 telefone operadora 35 3371-5050 hotelmiraserra.com.br Portugal Canta Brasil o melhor da música portuguesa no seu rádio Você quer fazer um passeio inesquecível? Não perca tempo Procure agora mesmo Simões Erotur Viagens e Turismo 2569-5932 ou 2234-2084 ou acesse o site simõeserotur.com.br Simões Erotur cada vez mais perto de você A emoção rola solta no ar com Antônio Simões e Simões Júnior O que é isso? A emoção rola solta no ar E a emoção rola solta no ar E a emoção rola solta no ar E a emoção rola solta no ar É, meus amigos e minhas amigas voltamos ao vivo com o melhor da música portuguesa Programa Portugal Canta Brasil e eu quero convidá-los a seguirem as nossas redes sociais você que já tem Facebook, Instagram é só seguir a rede do nosso programa as redes sociais do nosso programa Facebook, Instagram, Twitter, TikTok temos o nosso canal no YouTube pra você que fica aí vendo vídeos no YouTube se inscreva no nosso canal também porque aparecem sempre vídeos da música portuguesa folclore, fado as apresentações dos artistas nas televisões nos canais de televisão portuguesa tudo isso você acompanha no nosso canal além, é claro, do nosso programa na íntegra o programa que vocês estão escutando agora também vai ficar disponível na íntegra no nosso canal no YouTube então se inscreva nas redes sociais siga e é claro faça parte é tudo gratuito sigam o melhor da música portuguesa e seus simões vamos então ao quiz do nosso programa a lista de locais que comemoram o feriado municipal essa semana em Portugal apenas três locais que comemoram o feriado municipal essa semana do dia 17 ao dia 23 de junho eu vou falar o nome do local que comemora esse feriado e o nosso ouvinte a nossa ouvinte vão ter que nos dizer a qual distrito pertence a esse local que a gente está falando aqui que vai comemorar o feriado municipal então vamos agora com o oferecimento da Simões Eurotour Viagens e Turismo vamos ao quiz do programa Portugal Canta Brasil vamos começar então o senhor Simões com dois vou falar logo dois locais dois locais que comemoram o feriado municipal em junho dia 20 de junho Corvo e Ourem sabe onde é que fica o local que se chama Corvo e um outro local que se chama Ourem olha Corvo eu suponho que seja nos Açores e Ourem Lisboa tem três opções Lisboa Leirinha Castelo Branco não sei Corvo Corvo fica nos Açores o senhor acertou agora Ourem Ourem ainda não falou o distrito certo Ourem tem que falar um só Santarém é Castelo Branco não Ourem pertence a Santarém tá certo a data de elevação a cidade você tinha falado Santarém não? tinha eu acho que tinha foi o papel mosca então realmente Ourem pertence a Santarém no dia 22 de junho o feriado municipal em Vila Polca de Aguiar Vila Polca de Aguiar Três Montes Exato pertence a Vila Real sim data do foral de Dom Manuel primeiro então foram esses três locais que comemoraram que aliás que vão comemorar o feriado municipal essa semana em Portugal e semana que vem tem mais aqui o nosso quiz do programa Portugal Canta Brasil quero aproveitar já pra mandar um abraço pra galera no Facebook o Isidro Costa mandando um grande abraço a toda a família Simões e a gente é claro retribui um abraço ao nosso amigo Isidro a Mônica toda a sua família a Estela pessoas maravilhosas por Marcial Sangre mas também em Niterói acompanhando o nosso programa um grande abraço pro Marcial e pra todos os ouvintes que estão na escuta do Melhor da Música Portuguesa mas agora vamos falar da Simões Euroturno é isso Simões? Olha Júnior da Simões Euroturno mais uma vez dizemos de 10 a 14 de julho quem está inscrito ok festa Julina no Hotel Recanto das Voltências em Passa 4 agora de 15 a 22 de outubro nós vamos com um grupo de amigos para Brasília para o Pai Eterno e para Caldas Novas é uma viagem aérea você sai do Rio de Janeiro aérea do aeroporto Santos Dumont e retorna no dia 22 de outubro cada uma semana depois também aérea para o aeroporto Santos Dumont uma viagem espetacular com duas noites em Brasília uma noite em Trindade no Pai Eterno e quatro noites em Caldas Novas se você quer ir conosco você vai ligar para nós nós lhe passamos todas as informações necessárias agora se você quer ir no final de ano a Passa 4 São Lourenço e a Parecida de Nova aquela viagem você se programa manualmente para essa viagem você vai conosco de 27 de novembro a 1º de dezembro cinco dias pensão completa num hotel maravilhoso que é o hotel Recanto das Lortesias aliás bateu o papo do Diamantino foi legal essa semana bateu o papo do Diamantino um abraço para ele e você indo conosco de 27 de novembro a 1º de dezembro você com certeza deu uma iluminação num hotel espetacular é uma viagem que as pessoas adoram e a gente geralmente leva o grande grupo agora se você deseja conhecer ou rever Portugal uma viagem de 20 dias Portugal de Norte a Sul mais Rio da Madeira e Santiago de Compostela da Espanha você faz uma viagem de 20 dias e se você tiver familiares em Portugal quiser ficar mais algum tempo mais alguma semana 15 dias um mês você sabe você diz o dia que quer retornar e nós vamos emitir o bilhete para a data que você desejar então a hora de informações liga 2569 5932 2569 5932 ou 99850 2636 99850 2636 liga para nós que nós lhe damos todas as informações e olha vamos então a próxima faixa musical vamos com o maior expoente da música portuguesa em terras do Brasil o grande e o único Roberto Leal e vamos bater o pé programa Portugal Canta Brasil o melhor da música portuguesa alô amigos do Portugal Canta Brasil aqui quem fala é Roberto Leal um beijo muito carinhoso através do Simões Júnior através desta figura linda que aprendeu a amar Portugal desde pequenino lá em casa e levando hoje através dos setores da comunicação do show business exatamente a música do Roberto Leal a música de todos os artistas de Portugal que são esses veículos que fazem que mantém aquela luz acesa para que a gente mantenha a nossa cultura no Brasil no país que foi descoberto pelos portugueses mas nem sempre nós somos lembrados da melhor forma então estes elos de amor essa manutenção de amor é que faz com que a gente permaneça de pé com a dignidade que Deus quer olha um beijo no coração que Deus te abençoe eu amo você mas bate o pé bate o pé bate o pé bate o pé foi assim que meu amor me prendeu foi assim que meu amor me prendeu fui ao festa de vinhais o baile estava apagado meti-me junto aos casais pra mostrar o meu bailado e o povo e o povo foi se juntando e perguntando o que é e a todos eu fui mostrando a minha dança do bate o pé ai bate o pé bate o pé bate o pé Como me prendeu, cantando umas cantigas numa certa romaria Conheci a Albertina e era assim que ela fazia Dois passinhos pra direita e mais dois pro outro lado E com a sua dança ela deixou-me apaixonado Aí bate o pé, bate o pé, bate o pé Aí bate o pé, bate assim como eu Aí bate o pé, bate o pé, bate o pé Foi assim que meu amor me prendeu Aí bate o pé, bate o pé, bate o pé Aí bate o pé, bate assim como eu Aí bate o pé, bate o pé, bate o pé Foi assim que meu amor me prendeu A Rita entrou pra dançar, de braço pro namorado Dona Ana explicava ao padre que dançar não é pecado Você que está aí sentado e triste quase sem fé Entre pra nossa roda e comece a bater o pé Aí bate o pé, bate o pé, bate o pé Aí bate o pé, faça assim como eu Aí bate o pé, bate o pé, bate o pé Foi assim que meu amor me prendeu Aí bate o pé, bate o pé, bate o pé Aí bate o pé, faça assim como eu Aí bate o pé, bate o pé, bate o pé Foi assim que meu amor me prendeu Essa é uma boa notícia para os amigos e clientes da Rádio Metropolitana. Em breve, a Rádio Metropolitana estará transmitindo também em FM na frequência 80.5. O futuro está chegando e a Metropolitana se preparando para continuar lhe dando o melhor conteúdo e a melhor programação. Em breve, a Rádio Metropolitana também em FM na frequência 80.5. Olá, ouvintes do programa Portugal Canta Brasil. Quer assistir vídeos da melhor qualidade de música portuguesa e também o programa na íntegra? Se inscreva no canal Portugal Canta Brasil no YouTube. Se alguém te perguntar que programa você ouve, diga, Portugal Canta Brasil, o melhor da música portuguesa. Casa Coqueiro de alimentos, sortimento e preços baixos o ano inteiro. Casa Coqueiro. O seu macro estoque é um só estabelecimento com excelentes preços, conforto e rapidez. Faça-os uma visita e comprove. Grande estoque de cereais, laticínios, conservas e limpeza em geral. Empacotamento e distribuição dos produtos, nadá e bola bom. Equipe altamente capacitada para atendê-lo. Casa Coqueiro, Avenida Brasil, senão 1001, pavilhão 53, no Ceasa do Grande Rio. Há já o telefone 2471-2770 e o fax 2473-1397. Nossa equipe espera por você. Hotel Recanto das Hortências, o hotel mais simpático do sul de Minas. O Hotel Recanto das Hortências fica na cidade mineira de Passa 4. Quer passar umas férias agradabilíssimas? Ligue e faça a sua reserva. Telefone 0, operadora 35, 3371-4929. O Hotel Recanto das Hortências é uma casa portuguesa, com certeza. E tem na sua administração, meu amigo Diamantino Oliveira. Você quer fazer um passeio inesquecível? Não perca tempo. Procure agora mesmo Simões Eurotour Viagens e Turismo. 2, 5, 6, 9, 5, 9, 3, 2 ou 2, 2, 3, 4, 2, 0, 8, 4. Ou acesse o site simõeserotour.com.br. Simões Eurotour, cada vez mais perto de você. Mira Serra Parque Hotel. Você vai desfrutar do mais charmoso e completo hotel da Estrada Real. Luz, conforto e qualidade. Aí um dos hotéis mais completos do Brasil. Apartamentos luxuosos e confortáveis, parque aquático, quadras polidesportivas, sauna e muito mais. O cardápio é maravilhoso. Rua Capitão Nicolau Mota, 629 Passa 4. Telefone operadora 35, 3371-5050. Hotelmiraserra.com.br. Portugal, canta Brasil, o melhor da música portuguesa. Sucesso! Portugal, canta Brasil. Portugal, canta Brasil. Uma festa portuguesa do seu mar. Portugal, canta Brasil. É, meus amigos e minhas amigas. Nós, é claro, estamos aqui com o oferecimento da Água Mineral Passa 4. Água pura, água boa. É Água Mineral Passa 4. Direto do sul de Minas Gerais. Água boa que a gente conhece e que a gente confia. Também o oferecimento do nosso programa é o Hotel Recanto das Hortências, o mais simpático do sul de Minas. Um hotel lindo, um hotel que tem uma equipe maravilhosa que sabe muito bem atender a todos nós. Também o Miracerra Parque Hotel. Manda um abraço para todo mundo lá em Passa 4. O Manel, o Diamantino, a Helena, a Daniela, toda a equipe que trabalha lá em Passa 4. Também a Casa Coqueiro de Alimentos, José Leite, Emília, Filhos, a toda a equipe na Casa Coqueiro de Alimentos com Seasa, o melhor preço do Rio de Janeiro. Princesinha das Flores, Manoel Cunha e Júlia. E é claro, a Simões Eurotour Viagens e Turismo. Que é claro, o São Simões tem uma grande viagem agora em julho. Temos o Pai Eterno e temos a nossa reunião e confraternização no final do ano. Então em Portugal, viagens que as pessoas não podem perder, não é isso? Portugal, canta o Brasil. Uma festa portuguesa no seu rádio. Quais as nossas próximas viagens a Passa 4, a Portugal, ao Pai Eterno, não é isso? Exato, Júnior. Nós estamos agora de dia 14 de julho. Vamos para Passa 4, São Lourenço e Aparecida do Norte. De 15 a 22 de outubro. Já que é uma viagem dos sonhos, que é Brasília, é Caldas Novas e é o Pai Eterno. Uma viagem espetacular aérea. Nós saímos do aeroporto Santos Dumont no dia 15 de outubro e retornamos no outro domingo, dia 22. Então se você quer ir conosco, passa duas noites em Brasília, passa uma noite em Trindade e passa quatro noites em Caldas Novas. Então se você quer ir conosco para essa viagem e outras viagens, entre elas, passa 4, São Lourenço e Aparecida do Norte. No final do ano, de 27 de novembro a 1º de dezembro e ainda Portugal, melhor que a sua imagina da Madeira e Santiago do Compostela. Uma viagem de 20 dias, aonde você faz o passeio todo a Portugal e depois você pode permanecer em Portugal. É só você dizer a data que deseja regressar para que a gente remita o bilhete. Qual é a data que você deseja? Eu vou de informações 2569-5932, 2569-5932, 850-263699, 850-2636. E olha, Júnior, eu quero informar as pessoas, se você tem a sua empresa, deseja divulgar o seu produto e a sua marca, você pode fazê-lo através do programa Portugal Cantor da Vida, nossa querida Rádio Metropolitana do Rio de Janeiro, a rádio mais portuguesa do Brasil. Então, se você quer divulgar o seu produto, ligue para nós e você com certeza, você vai divulgar o seu produto e a sua marca no programa Portugal Cantor Brasil. Também informar as nossas associações. Se você tem uma programação e quiser divulgar, manda uma comunicação para o nosso WhatsApp 99850-2636 que o Júnior vai divulgar. Nós temos o prazer de divulgar toda a programação das nossas associações. Então, ligue para nós, entre em contato conosco. É, com certeza, senhor Simões. Olha, falando nisso, nós recebemos aqui essa semana o convite do almoço de aniversário de 57 anos de fundação da Casa do Distrito de Viseu do Rio de Janeiro. Vamos lá, a diretoria da Casa do Distrito de Viseu tem a honra de convidar a senhora e a família para a sessão solene comemorativa dos 57 anos de fundação a realizar-se no dia 2 de julho de 2023 às 10 horas em sua sede social. O orador oficial será o excelentíssimo engenheiro Francisco Lopes, presidente da Câmara Municipal de Lamego e com o presidente da mesa, a excelentíssima senhora embaixadora Gabriela Soares de Albergaria, cônsul-geral de Portugal, no Rio de Janeiro. Quem assina a carta declara é o presidente, o senhor Alberto Roque. Então, a gente agradece aqui o convite à Casa do Distrito de Viseu e informa também o almoço, que será no dia 2 de julho, né, Casa de Viseu. 57 anos, um almoço super especial com visita da imagem da Virgem Peregrina de Fátima. Vai ter um preço super especial, churrasco, sardinha, rancho folclórico da Casa de Viseu, tudo isso na rua Carlos Chamberlain, 40, 50, na Vila da Penha. Então, essa é a programação da Casa do Distrito de Viseu e vamos, então, à próxima faixa musical. Vamos a mais uma música muito bonita. Aliás, um fado muito bonito, um fado que a gente estava aqui em Portugal, escutamos aqui tocando e falamos, olha, é uma música, um fado para cima, um fado que tem um ritmo gostoso, que se encaixa aqui no melhor da música portuguesa. E vamos, então, com o Jonas, nesse lindo fado, o programa Portugal Canta Brasil, o melhor da música portuguesa. Gato escaldado, de água fria, tem medo, ah, pois não, com razão, sou água mal, a furar pedra dura de xisto e eu insisto, eu podia ter sido ladrão, não faltou ocasião. Mas eu sou quem tudo quer, tudo sonha e alcança, que Deus guarda o borracho e a criança. Fui o hábito, encarnei o monge, passando a passo largo, quem depressa vai ao longe. Sou o provérbio, ao contrário, eu cá não caio no conto do vigário. Sou o provérbio, ao contrário, eu cá não caio no conto do vigário. Eu podia roubar o ladrão com direito, há cem anos de perdão. Mas eu sou quem tudo quer, tudo sonha e alcança, que Deus guarda o borracho e a criança. Fui o hábito, encarnei o monge, passando a passos largos, quem depressa vai ao longe. Sou o provérbio, ao contrário, eu cá não caio no conto do vigário. Sou o provérbio, ao contrário, eu cá não caio no conto do vigário. Sou o provérbio, ao contrário, eu cá não caio no conto do vigário. Sou o provérbio, ao contrário, eu cá não caio no conto do vigário. Sou o provérbio, ao contrário, eu cá não caio no conto do vigário. Você quer fazer um passeio inesquecível? Não perca tempo. Procure agora mesmo Simões Eurotour Viagens e Turismo. 2569-5932 ou 2234-2084 Ou acesse o site simõeserotour.com.br Simões Eurotour, cada vez mais perto de você. Olá, ouvintes do programa Portugal Canta Brasil. Quer assistir vídeos da melhor qualidade de música portuguesa e também o programa na íntegra? Se inscreva no canal Portugal Canta Brasil no YouTube. Você está ouvindo Portugal Canta Brasil com Antônio Simões e Simões Júnior. Portugal Canta Brasil, o melhor da música portuguesa e também o grande Brasil é essa figura em brutal. Essa figura em brutal e foi poeta e com a clareza e dos maiores do Portugal. Entrei nessa brincadeira A pouco que me escutei Ai, entrei nessa brincadeira Entrei nessa brincadeira Sou do homem da ganete Ai, pretendo só me lava-feira Tu tens o povo singelo Que vis no meu coração Ai, tu tens o povo singelo Tu tens o povo singelo E o teu principal orgulho É o teu belo pestelo É, meus amigos e minhas amigas E mais uma vez eu convido todos e todos vocês que estão acompanhando o nosso programa, é claro, a sintonizarem também nas redes sociais do nosso programa. Temos o nosso Facebook, Instagram, Twitter, TikTok e, é claro, nosso canal no YouTube. Inclusive, essa semana já tem vídeos programados. Tem vídeo do Roberto Leal. Vai ter vídeo de folclore. Folclore. Hoje a gente já vai postar nosso programa. Esse programa que vocês estão escutando agora vai ser postado também no nosso canal no YouTube, porque a gente tem recebido muitas mensagens de pessoas que, por algum motivo, agora o sábado estão com algum compromisso e tudo mais, acabam escutando o programa de madrugada, de noite, quando chega do trabalho. Tira aquela hora especial para escutar o programa. Ou então até aquelas pessoas que querem rever o nosso programa. Então, fiquem sintonizados, se inscrevam no canal, que toda vez que a gente colocar um vídeo, vocês vão receber esse vídeo, vocês vão receber a comunicação de que a gente colocou um vídeo novo para vocês poderem acompanhar. Então, é YouTube Portugal. Canta Brasil. Seus Simões vão falar da Simões Aerotour. Quem quiser viajar, quem quiser aproveitar, é ligar, é entrar em contato, tirar as dúvidas, solicitar roteiro e aproveitar a vida da melhor maneira possível. Não é isso? Exato, Júlio. É uma viagem espetacular. É uma viagem espetacular. Nós saímos aéreos no domingo e retornamos no outro domingo. Saímos dia 15 de outubro e voltamos no dia 22. E depois, nós temos novamente, Passa 4, São Lourenço e Aparecida de Nota. Aquela viagem de final de ano, que as pessoas gostam muito, que as pessoas já não amam se programando para essa viagem, aonde levamos um grande número de pessoas, com missa no hotel, a gente manda, pronto, já tem a missa no hotel, tem queijo de vinhos, tem musical vivo. Se passamos cinco dias agradabilíssimos no hotel Recalque das Hortências, de 27 de novembro a 1º de dezembro, é de segunda a sexta-feira. Nós saímos segunda-feira de manhã, já almoçamos no hotel na segunda-feira e saímos na sexta-feira. Após o almoço, a pensão completa, café, almoço, jantar, você só consome a água ou alguma coisa que você venha consumir de bebida. Você é a única coisa que não está incluída na nossa viagem. E depois, se você deseja conhecer ou rever Portugal, é a excursão. A melhor maneira de se conhecer ou rever Portugal, nós vamos a Portugal de Norte a Sul, mais Ria da Madeira e Santiago de Compostela, na Espanha, a uma viagem de 20 dias. E depois, se você quiser permanecer em Portugal, a sua passagem lhe dá direito a isso. Então, você diz o dia que quer a tona e nós emitimos o bilhete para a data que você desejar. Se não houver informações, pode ligar em qualquer dia e horário que nós vamos atender. Sábados, domingos, feriários, qualquer horário, você liga para o 2569-5932 ou WhatsApp 99850-2636. Repetindo, 8569-5932 ou WhatsApp 99850-2636. Portugal, canta o Brasil, uma festa portuguesa no seu rádio. É, meus amigos e minhas amigas, voltamos ao vivo com o Melhor da Música Portuguesa. E, é claro, falando das viagens da Simões Eurotur, que o Simões falou aí, aproveite a sua vida. E temos também o nosso site, né, que é o www.simõeseurotur.com.br www.simõeseurotur.com.br E você também se sintoniza nas nossas próximas viagens. Olha, vou falar agora do clima ao vivo no Brasil e em Portugal, aliás, no Rio de Janeiro e nos principais locais de Portugal. Começando com a Cidade Maravilhosa, neste momento, são 2 horas, 14 horas em ponto, 23 graus na Cidade Maravilhosa, em Lisboa, 25 graus, no Porto, 22 graus, Viana do Castelo, 22 graus, Oliveira do Bairro, 22 graus, Faro, 30 graus, Açores, 25 graus, Forchal na Ilha da Madeira, 23 graus, Braga, 23 graus, Coimbra, 23 graus, Viseu, 24 graus, Bragança, 25 graus, Évora, 32 graus, Setúbal, 27 graus, Vila Real, 23 graus, e Castelo Branco, 30 graus. Em Lisboa, neste momento, exatos, 18 horas. Esse é o Melhor da Música Portuguesa e vamos agora com mais concertinas, vamos com mais do Melhor da Música Portuguesa e vamos com o nosso grande amigo Augusto Canário e os seus amigos, vamos com uma música alegre com toda a gente muito disposta ao Programa Portugal Canta Brasil, o Melhor da Música Portuguesa. Alô, pessoal, daqui fala o Augusto Canário de Portugal para mandar um grande abraço para o meu amigo Simões e dar-lhe os meus parabéns por este grande programa. Portugal Canta Brasil, muita alegria, muita música. Um grande abraço, amigo Simões, um grande abraço ao Júnior, Um grande abraço a todo o staff e, muito especialmente, um grande abraço a todos os ouvintes. Continua porque Portugal Canta Brasil é chuchu beleza! Esta vida são dois dias, por isso vivi o presente, esquecendo as abelias, é mais feliz toda a gente. Vamos viver a sorrir, pois sim que estamos por cá. Temos que nos divertir, não importa o que há de vir, nem sabemos se virá. Eu só quero ver toda a gente bem disposta. Eu só quero ver toda a gente bem disposta. Vamos lá viver a vida, do jeito que a gente gosta. Porque eu só quero ver toda a gente bem disposta. Eu só quero ver toda a gente bem disposta. Eu só quero ver toda a gente bem disposta. Vamos lá viver a vida, do jeito que a gente gosta. Porque eu só quero ver toda a gente bem disposta. Tristezas não pagam dívidas, diz o povo com razão. Vamos lá viver a vida, com toda a descontração. Se te causam embaraços, se te atacam com espinhos. Tu sorriar nos teus braços, tu paga-lhes com abraço. Tu atira-lhes beijinhos. Eu só quero ver toda a gente bem disposta. Eu só quero ver toda a gente bem disposta. Vamos lá viver a vida, do jeito que a gente gosta. Porque eu só quero ver toda a gente bem disposta. Eu só quero ver toda a gente bem disposta. Eu só quero ver toda a gente bem disposta. Vamos lá viver a vida, do jeito que a gente gosta. Porque eu só quero ver toda a gente bem disposta. Eu só quero ver Toda a gente bem disposta Eu só quero ver Toda a gente bem disposta Eu só quero ver Toda a gente bem disposta Vamos lá viver a mim Do jeito que a gente gosta Porque eu só quero ver Toda a gente bem disposta Eu só quero ver Toda a gente bem disposta Eu só quero ver Toda a gente bem disposta Eu só quero ver Toda a gente bem disposta Vamos lá viver a mim Do jeito que a gente gosta Porque eu só quero ver Toda a gente bem disposta Eu só quero ver Toda a gente bem disposta Eu só quero ver Toda a gente bem disposta A emoção rola solta no ar, com Antônio Simões e Simões Júnior. Olá, ouvintes do programa Portugal Canta Brasil. Quer assistir vídeos da melhor qualidade de música portuguesa e também o programa da íntegra? Se inscreva no canal Portugal Canta Brasil no YouTube. Você quer fazer um passeio inesquecível? Não perca tempo. Procure agora mesmo Simões Herotur Viagens e Turismo. 2569-5932 ou 2234-2084 Ou acesse o site simõesherotur.com.br Simões Herotur, cada vez mais perto de você. Oh, Bairrada, oh, Bairrada, oh, Bairrada, oh, Bairrada, terra da minha paixão. Olá, Antônio Simões. Daqui é o Calistinismo de Canta Brasil. Aquele abraço. 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 Mas na voz do nosso amigo Calisto. Que deu aquela intro ali do Bairrada, oh, Bairrada, né? Nosso grande amigo Calisto. Não é isso? Exatamente, Júnior. O Calisto Inês. É uma voz sensacional. Uma voz limpinha, né? E é um sofá do Calisto Inês. Com certeza,ước Simon. Com certeza. E olha, vamos falar então da Simões Eurotur, vocês que querem aproveitar a vida, querem aproveitar a vida da melhor maneira possível, querem viajar com a Simões Eurotur, essa é a sua oportunidade, não é isso, Simões? Exato, Júnior, de 10 a 14 de julho, estamos indo agora para a Passa 4, São Lourenço e Aparecida do Norte, de 15 a 22 de outubro, nós estamos indo para Brasília, para o Pai Eterno e Caldas Novas, em novembro, de 27 de novembro, a 1º de dezembro, de segunda a sexta-feira, vamos para a Passa 4, São Lourenço e Aparecida do Norte, para aquela viagem de final de ano, uma viagem que as pessoas adoram, aonde nós vamos ter festival de queijos de vinhos no hotel, nós temos missa, nós temos bairro diariamente, é realmente uma época maravilhosa para viajarmos a Passa 4, e temos ainda Portugal do Norte a Sul, uma gíria da Madeira e Santiago da Compostela na Espanha, para quem deseja conhecer, rever Portugal, esta é a melhor maneira de você vir a Portugal, conhecer Portugal do Norte a Sul, uma gíria da Madeira e Santiago da Compostela, inscrições até dezembro, para que a gente tenha temporário de fazer a programação da viagem para maio de 2024, maiores informações, 2569-5932-2569-5932, whatsapp 99850-2636 Então, a próxima faixa musical, vamos com o cowboy, o senhor Simão, você sabe quem é o cowboy português, quem o pessoal chama de cowboy português? É o Zé Amaro Exato, vamos então agora na voz do Zé Amaro, vamos, ó cara linda, programa Portugal Canta Brasil, o melhor da música portuguesa Então, levanta um abraço, então bata um palmo juntos, você! Oh cara linda, dá-me cá, um abraço bem certo, o compasso do meu coração Linda menina, desde o meu coração aceita o beijinho, não digas-te não Linda menina, desde o meu coração aceita o beijinho, não digas-te não Hoje há pastas na aldeia, cá tudo canta o arraial está bom demais Grita, dança e balança Ninguém se cansa e toda a gente pede mais Tenho a menor presa nos meus braços E uma loirinha louca para entrar Hoje na aldeia sou cowboy a tiro o aço E é nesse abraço que eu quero ficar Hoje na aldeia sou cowboy a tiro o laço Suntinhos vamos ficar Oh cara linda dá-me cá um abraço Vem sendo o passo do meu coração Linda menina deixe-me o meu regaço Aceita um beijinho não digas que não Linda menina deixe-me o meu regaço Aceita um beijinho não digas que não E quem não dança bate-me as suas mãos em cima Hoje a festa na aldeia Cá tudo canta o arreial está bom demais Grita, dança e balança Ninguém se cansa e toda a gente pede mais Tenho a menor presa nos meus braços E uma loirinha louca para entrar Hoje na aldeia sou cowboy a tiro o aço E é nesse abraço que eu quero ficar Hoje na aldeia sou cowboy a tiro o laço Suntinhos vamos ficar Oh cara linda dá-me cá um abraço Vem sendo o passo do meu coração Linda menina deixe-me o meu regaço Aceita um beijinho não digas que não Linda menina deixe-me o meu regaço Aceita um beijinho não digas que não Um dois vai, vai, vai Pode ser mais uma, pode ser mais uma, vai Ei, ei Oh cara linda dá-me cá um abraço Vem sendo o passo do meu coração Linda menina deixe-me o meu regaço Aceita um beijinho não digas que não Linda menina deixe-me o meu regaço Aceita um beijinho não digas que não Oh cara linda dá-me cá um abraço Vem sendo o passo do meu coração Você quer fazer um passeio inesquecível? Não perca tempo Procure agora mesmo Simões Erotur Viagens e Turismo 2569-5932 Ou 2234-2084 Ou acesse o site simõeserotur.com.br Simões Erotur Cada vez mais perto de você Olá ouvintes do programa Portugal Canta Brasil Quer assistir vídeos da melhor qualidade de música portuguesa E também o programa na íntegra? Se inscreva no canal Portugal Canta Brasil no Youtube Senhor Jorge Manuel Meira Salgueiro Sala 4 Dá licença, sou doutor Dá licença, sou doutor Faz favor, pode entrar Diga lá do que se queixa Deixe-me primeiro sentar Andava eu a nadar Andava eu a nadar No meio de tanta borga E entre os saltos para a piscina As miúdas a saltar a corda Vistei-me com a mulher Rachei a cabeça na borra Pelos vistos está na moda Pelos vistos está na moda Aquilo que o traz aqui Rachar a cabeça ao meio É praga que anda pra aí Também tenho um lanho na cabeça Desde o dia em que nasci Só depois me apercebi Só depois me apercebi Do que se estava a passar Quando saí da piscina Ouvi a mulher a gritar Já se tens calma e aguenta Tens a cabeça a pingar Vou então me examinar É, e os nossos amigos do Sons do Minho Estão cantando aí, né, Sô Simões? E claro, um perigo recorrente Nessa época de verão Essa questão de piscina e tudo mais Tem que realmente tomar Muito cuidado, né? Principalmente aquelas piscinas mais antigas Com aquelas bordas que escorregam, né? Mais abaixo, mais de cima Também me pinga a cabeça Sem pôr os pés na piscina Esses gajos são meios maldosos, né? Tomando vã e descorregando na piscina Já viu, né? Vão abaixar a cabeça Ai, que hora Com certeza Tem que tomar muito cuidado Mas Sô Simões estão convidando Os nossos amigos e amigas Mais uma vez Para as nossas próximas viagens As pessoas que quiserem aproveitar Que quiserem viajar As pessoas que estão lá Nas nossas viagens Aproveitando aquela água mineral Passa 4 A gente faz geralmente Nosso serviço de bordo Aquela aguinha fresca Aquela aguinha boa, né? Água Passa 4 E as pessoas no caminho Ou então agora Para o Pai Eterno Que vai ser rodoaéreo, né? Vai ser de avião E uma parte de ônibus Realmente viagens Que as pessoas podem ir Vão aproveitar Vão descansar a cabeça também Que é o mais importante E aproveitar a vida Da melhor maneira possível Não é isso? Exato, Juninho O que se leva dessa vida É exatamente A gente curtir um pouco, né? Logicamente A gente gozar um pouco Da nossa vida Porque necessitamos também Pessoas que trabalharam muito Pessoas que Que fizeram muito pela vida Logicamente Também tem agora O seu momento De lazer O seu momento De passear Se distrair Enfim Então esta é a oportunidade As pessoas viajarem conosco Com certeza Seu Simões Então os nossos contatos Quem quiser entrar em contato Quem quiser fazer a sua reserva É muito fácil Prefixo 21 2569 5932 2569 5932 E o nosso WhatsApp 99850 2636 99850 2636 E você fala Com a Simões Quero mandar um abraço aqui Para ouvintes também No Facebook Mariana Pires Neixo Que também Que é Amália Rodrigues Vamos programar As próximas semanas A Amália Rodrigues Aqui no nosso programa E um abraço para ela Também que está acompanhando O nosso programa Olha, vamos então A próxima faixa musical O seu Simões É com o conjunto Mundo Novo, né? O conjunto Mundo Novo Que é natural De Agra, né, Júnior? De uma maneira É de A traia desse Do Agra Estou aqui Estou aqui Aqui com essa turminha Não é brincadeira Aqui com essa turminha Não é fácil Vai para a serra Pois na estrela Não é cronete Vamos todos na excursão Visitar nosso país Vamos todos na excursão E com grande animação Toda a malta vai feliz Vamos todos na excursão Visitar nosso país Vamos todos na excursão E com grande animação Toda a malta vai feliz É, vamos então A próxima faixa musical Os pitbulls aqui Ficaram bravos Os pitbulls aqui Olha, tomar cuidado Morde É, ficaram bravos Mas olha, vamos então A próxima faixa musical Vamos com uma música Muito bonita Estamos fazendo o programa Obviamente, como os nossos Ouvintes já sabem Direto de Portugal Estamos levando a música Portuguesa direto De Portugal para vocês Estamos em Portugal Fazendo o programa Pronto, de Portugal De uma maneira nova Hoje não há fronteiras A gente não está no estúdio Nosso amigo Geral Está lá no estúdio Da Metropolitana No Rio de Janeiro Nós estamos aqui Em Portugal Levando as novidades Levando o melhor Da música portuguesa E olha, como eu estava falando antes Na última semana Seu Simões Nós estivemos Com os nossos amigos Do mundo novo Do conjunto mundo novo Não é isso? Eles são naturais De onde, senhor Simões? Que atraia desse 15 Águeda Júnior Um abraço Para o senhor André Vamos com o conjunto Mundo novo Ela saiu cedo de casa Foi calada e em segredo Foi correndo pela calada E entrou no arvoredo Olha a Chivinha Mê, mê, mê Olha a Chivinha Ninguém sabe de quem é Olha a Chivinha Mê, mê, mê Olha a Chivinha Ninguém sabe de quem é Ainda e antes O meio-dia Passou ao lado da ponte Foi apanhando o caminho E perdeu-se no meio do monte Olha a Chivinha Mê, mê, mê Olha a Chivinha Ninguém sabe de quem é Olha a Chivinha Mê, mê, mê Olha a Chivinha Ninguém sabe de quem é Mê, mê, mê 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 Pensei entre sul e norte Encontrei uma velhinha Disse-me que só no centro Ela tinha uma Chivinha Olha a Chivinha Mê, mê, mê Olha a Chivinha Ninguém sabe de quem é Olha a Chivinha Mê, mê, mê Olha a Chivinha Ninguém sabe de quem é Quanta feira Fui à feira Fui para baixo E vim para cima Fui comprar uma Chivinha Para dar à minha prima Olha a Chivinha Mê, mê, mê Olha a Chivinha Ninguém sabe de quem é Olha a Chivinha Mê, 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 mê Olha a Chivinha Ninguém sabe de quem é Lá vem ela Lá vem ela E a Chivinha já falava Quis que eu fosse trabalhar Enquanto ela descansava Olha a Chivinha Mê, mê, mê Olha a Chivinha Ninguém sabe de quem é Olha a Chivinha Mê, mê, mê Olha a Chivinha Ninguém sabe de quem é Olha a Chivinha Mê, mê, mê Olha a Chivinha Ninguém sabe de quem é Olha a Chivinha Mê, mê, mê Olha a Chivinha Ninguém sabe de quem é Olá, ouvintes do programa Portugal Canta Brasil Quer assistir vídeos da melhor qualidade de música portuguesa e também o programa na íntegra? Se inscreva no canal Portugal Canta Brasil no YouTube Mê, mê, mê Para ouvir Olha a Chivinha Mê, mê, mê Mê, mê Mê, mê Mêginho Pelas violinhas, fazem um céu bem composto, assim são esses teus olhos, na flor, esse teu rosto. Oh, linda, eu vou embora. Oh, linda, eu vou, eu vou. É, meus amigos e minhas amigas, no Rio de Janeiro, 12 horas e 26 minutos, Sr. Simões, vamos então às nossas despedidas. Olha, Júlio, eu quero agradecer aos nossos ouvintes, quero agradecer a Santa Maria Adelaide por ter levado esse programa até vocês. Quero agradecer ao nosso querido Geraldo, lá no Rio de Janeiro, quero agradecer a você, meu amigo e minha amiga, que estão ligadinhos em nosso programa e continuem ligados na Metropolitana do Rio, que vai aí o grande programa da família Natal Leão. Foi um prazer enorme estar no vosso lado por me ter voltado no próximo sábado, a uma hora da tarde, se Deus assim nos permitir. Boa tarde, Rio. Boa tarde, Brasil. É, meus amigos e minhas amigas, vamos embora, vou dar vida a quem me deu vida, vamos chegar no final de mais um programa Portugal Canta Brasil. Quero agradecer a grande audiência do nosso programa, os nossos queridos ouvintes, o nosso muito obrigado, aos nossos patrocinadores, acesse o nosso site Portugal Canta Brasil, o nosso Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, e, é claro, o nosso canal no YouTube, porque é o programa de hoje. E já programei vídeos para o próximo mês, até o próximo mês, de vídeos de, olha, folclore, fados, Roberto Leal, tudo isso no nosso canal Portugal Canta Brasil, se inscreva, que você vai acompanhar o melhor da música portuguesa. Fiquei agora com o nosso amigo Amigo Napoleão, esse programa Anota Mil, mais uma vez, muito obrigado a você que está na escuta, sábado que vem tem mais Portugal Canta Brasil, das 13h às 14h30 de Brasília, encontro marcado. Quero mandar um abraço para o nosso amigo Geraldo, um grande abraço e obrigado pelo trabalho. A nossa equipe do programa Portugal Canta Brasil, a minha esposa, a minha produtora Carolina, o nosso pequeno Dominique, ao Sr. Antônio Simões, minha mãe Marilene, ao Rodolfo, a Tati, a Cássia, todos os ouvintes que estão na escuta do nosso programa, um beijo nos vossos corações, muita saúde, muita alegria e, é claro, muito do melhor da música portuguesa. Sou o Simões Júnior e esse foi o melhor da música portuguesa, programa Portugal Canta Brasil. Essa é uma boa notícia para os amigos e clientes da Rádio Metropolitana. Em breve, a Rádio Metropolitana estará...